Eu sou Romildo Mendes do canal Romildo Inrigação e estou aqui fazer um convite para você assistir esse vídeo até o final Estamos iniciando e apresentando para vocês a instalação de mais um sistema de irrigação automatizada Usamos aí o melhor produto de irrigação do mundo, vale a pena assistir esse vídeo, vamos lá? Aí pessoal, agora nós vamos entrar nessa fase aqui, aqui é um pomar E aqui também nós vamos estar colocando aqui o rotor 5000 quadros Já fizemos ali a base da bomba, tem uma caixa d'água ali de 20 mil litros, certo? Um poço abastece ali e dali eu vou sair dali para a bomba de irrigação Eu nunca coloco do poço já para irrigar, eu coloco do poço na caixa d'água, vocês estão vendo ali Aí dessa caixa eu faço uma saída para a minha bomba de irrigação Aí aqui vai ficar a bomba de irrigação Entrada, saída Ali os eletrodutos, chegada da alimentação Da boia e das válvulas Aqui deixei um ponto aqui Nós instalamos aqui uma válvula de retenção, certo? Então eu coloquei aqui uma válvula de retenção, pode fazer o acabamento Uma caixa de 10 polegadas E agora nós vamos dar sequência na linha mestra aqui para fazer a finalização Aí pessoal, aqui ó Eu tenho aqui um rotor, certo? Então esse meu rotor aqui, ele vai pegar, ele vai trabalhar isso aqui, certo? Ele vai pegar daqui e fazer isso aqui Então nessa região aqui, eu vou colocar o sistema de gotejamento, certo? E para cá, vamos trabalhar aí com o sistema do rotor Aí pessoal, aqui nós já fizemos a instalação de gotejo Fizemos aqui uma malha, certo? Sistema de gotejo Então aqui vai ser gotejamento Aqui eu vou ter um rotor aqui, né? E vou ficar essa parte aqui sem molhar Então aqui já colocamos também o estudo de gotejo, certo? A gente puxa, faz o corte, né? A grama e aí enterra ela novamente Todo esse sistema aqui, gotejamento Agora também vamos iniciar essa área aqui, né? Que já é o setor final Então estamos iniciando a escavação Dando esse pomardo aqui Aí pessoal, estamos fazendo aqui a finalização da instalação da bomba de irrigação Olha o quadro É aqui na registro, né? Para manutenção, luva de união Luva de união, manutenção Aqui eu coloquei o manômetro, certo? E aqui ficou o quadro de comando A nossa controladora Agora vamos partir aí para a finalização Com o pombo aqui de 4CV Estou aqui com 11 setor Minha controladora Minha controladora Minha controladora Minha quadro de comando, certo? E isso aí, ó A identificação da bomba Aqui pessoal, tem um setor daquela lado de lá Tem um setor nessa linha aqui E vou fazer um setor aqui Esses aspersores daqui Eu vou colocar o bocal 3LA Que aí ele não faz aquela curvatura Ele faz reto, certo? Então como é pomardo aqui Eu vou estar jogando na parte de baixo aqui Então vou estar usando aqui o 3LA Aí aqui eu estou com Já com as caixas circulares E as válvulas Para fazer a instalação do setor Então eu vou vir aqui com a mestra Vou entrar aqui Aí essa vai saindo Então cada um Vou deixar elas 3 nessa posição aqui Vai juntar uma pré montada E aí para a gente fazer essa organização E soltar esses últimos setores Que estão faltando Nós estamos já A instalação da válvula Aí pessoal Estamos finalizando aqui a instalação Das válvulas Aqui ficou 4 válvulas A entrada E a saída Agora falta O acabamento Da parte eletro Redução Duva de união Adaptador Redução Aí pessoal Já estamos fazendo o acabamento Voltando a grama no lugar Para lá já foi feito o acabamento Está faltando agora Essa outra parte aqui Estamos passando ali A fiação Das válvulas Usando eletroduto E aqui já partindo Para a reta final Que é para o quadro de comando Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E ajuda a nós nessa divulgação Ok pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo